Vereador Ricardo Teixeira, tudo bem? Tudo bem nada, vereador? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para o senhor a face de um cidadão otário que plantou a semente da moralidade e conquistou o título de cidadão otário. Esse cidadão, vereador, sou eu. Eu fiz até um diploma, título cidadão otário, graças a vocês, todos os vereadores, incluindo o senhor. Não acredita? Eu vou mostrar para o senhor e provar com essência e desafiar a sua inteligência. Eu sou o responsável pela equalização dos salários na Câmara, mas ao invés de moralidade vocês plantaram e consolidaram a safadeza. Aumentaram duas vezes a verba de gabinete, uma, naturalmente, como ocorre todo ano, pelo ato de mesa 1376 de 2017, e o outro pela minha denúncia, PL 362 de 2017. Enganando o Ministério Público, burlando a lei por prerrogativa. E os comissionados, que eram para ter o salário reajustados pela realidade, foram colocados no topo da cadeia alimentar dos salários. Sorria, vereador. Sorria, senhores assessores, que ganharam esses aumentinhos. Enquanto isso, os concursados são humilhados, como sempre. Eu vou mostrar pelo seu gabinete a realidade. Sinta a verdade, vereador. A sua chefe de gabinete, dona Laura Nagashima Milanello, ganhava até maio R$ 17.319,00. Passou a ganhar R$ 18.891,00. Mais do que ganha o vereador na atualidade. R$ 1.600,00 a mais. A sua agora assessora de gabinete, dona Adriana Sanches Galdeano Borgo, ganhava até maio R$ 3.900,00, passou a ganhar R$ 4.650,00 a mais. A sua agora assessora, especial parlamentar, dona Cristiane Maurício Corrêa, ganhava até maio R$ 7.200,00, passou a ganhar R$ 9.380,00, R$ 2.170,00 a mais. Graças a mim, a sua agora, coordenadora legislativa, dona Emília Antonieta Passarela, ganha R$ 16.432,00. A sua, o seu assessor especial parlamentar, agora assessor especial parlamentar, seu Marcelo Gaschi Fonseca, ganhava até maio R$ 5.900,00, passou a ganhar R$ 9.300,00, R$ 3.400,00 a mais. O seu coordenador especial legislativo, o senhor Osvaldo Logato, ganhava até maio R$ 3.200,00, passou a ganhar R$ 13.212,00, perdão, passou a ganhar R$ 16.432,00, R$ 13.000,00 a mais. O seu coordenador especial legislativo, a senhora Regina Guilmar Persoli, ganhava até maio R$ 14.700,00, passou a ganhar R$ 16.400,00. E o seu assessor de gabinete, agora, Silvio Alves Sena, ganhava até maio R$ 2.000,00, passou a ganhar R$ 4.694,00, R$ 2.600,00 a mais. Fica apenas uma pergunta, vereador. Que moral, soltei para falar comigo. Mas a verdade é uma só. A verdade é uma só. Qualquer um desses que eu falei, incluindo vossa senhoria, vossa excelência, pode chegar na minha cara e dizer Otário! E o máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça.